O técnico do Vasco da Gama é Antônio Lopes. Marquinhos trabalhando. Pedrinho. Na linha intermediária, franco esquerdo, marcado pelo Serginho, segundo. Passada do Pedrinho, anda numa forma extraordinária, o zagueiro lateral esquerdo do Vasco da Gama. Aí o Pita dos Santos. Sabe de bola como pouca gente o Pita, hein? A falta foi do Giovani, que agarrou o Pita, levou vantagem. Eloy. Maurílio marcando a falta. João Paulo. Mazarop. Dinamite. Tá aí a esperança de gol do Vasco da Gama. Arrancada de Marquinhos pela esquerda. Opa! Muito bem colocado o Marola. Tá aí a TVR repetindo o nosso companheiro Reinaldo Muri. Pra que você não tenha nenhuma dúvida. Boa tarde. Depois que o Vasco empatou dois jogos aqui no Maracanã, nesta fase da Taça de Ouro, com o Palmeiras e com o Náudio, jogando melhor, o favoretismo não pode haver. Esse lance é perigoso. Vai, Eloy! Vai, Eloy! Eloy! Depois de uma brincadeira sem nenhuma necessidade do Marcio. Vejo no replay. Procurou a falta que não houve. Roberto Dinamite tomou na medida para Eloy. Eloy! Hernani. Toninho Carlos tocou. Gilberto apoia pelo flanco esquerdo. Paulo Isidoro. Toninho Silva. Pita. Joga bonito o Santos do Formiga. Ao lançamento pelo flanco direito, tá João Paulo. Ô João Paulo! Marquinhos. Combatido pelo Paulo Isidoro. É um jogador extraordinário, Paulo Isidoro. Eloy, o homem do gol, Giovani. É o Toninho Silva. Aí o Vasco! Eloy perdendo excelente oportunidade. Está trabalhando o Pita. É uma boa equipe também, a equipe do Santos, hein? Jogando um futebol vibrante, um futebol jovem. Pita! Defesa do Mazzaropi bonita. Orlando com o Galvão. A busca do Eloy, o homem do gol. Pode ser um bom ataque do Santos Futebol Clube. Está correndo o Pita pelo flanco direito, marcado pelo Giovani. Muito recuado. Aí o Mazzar! Nossa Senhora! Quando o João Paulo veio, o Mazzaropi estava totalmente batido. O João Paulo reclama que alguém colocou a mão na bola. Eu não vi. Praticamente não chutou. Serginho! Roberto Dinamite! Parola! A volta de Hernani. Roberto! Não, Roberto! Se ele para a bola, o Eloy estava ali com o dedo no gatilho pelo comando de ataque. Está repetindo lá o Reinaldo Mourinho. Preste atenção no replay. Vasco da Gama 1. Santos 0. A penetração bonita de Gilberto lá pelo franco esquerdo. Vai, Girão. Se você me permite, o Vasco precisa apertar a marcação em cima de Pita. João Paulo! Gilberto! Gilberto! Toca bonito o Gilberto. Tirei um golaço. Veja aí no replay. Está cobrando o Giovani. Está tirando lá o Marola como pôde Pita. Ao Roberto Dinamite. Torcida do Vasco pedindo uma penalidade. E o Lopes gritando aqui pênalti. Hein? Lopes gritando pênalti aqui no túnel. É aí o Reinaldo Mourinho está lá, ó. Repetindo pela TVE. Claro que é para você conferir. Aí o Pita! Aí o Pita! Serginho segundo. Pita! Não, Pita! Foi muito fraquinho, Pita! Pita no meio. Gilberto! Está apoiando pelo franco esquerdo, Gilberto. Muito habilidoso, João Paulo. Atacante perigosíssimo. Nossa! Defesa do Maza. De frente para o gol, Serginho. É um grande perigo contra o Vasco da Gama. A torcida crescendo com o time do Antônio Lopes. O Vasco da Gama atacando com o Hernani. Está marcado pelo Gilberto. Descobriou! Oh! A bola passou por todo mundo. O Alberto chegou à tarde, meu caro Zé Cui. Serginho do Vasco perdendo uma excelente oportunidade. Baninho Silva. Ele dá mal. Hernani. Está crescendo o time do Antônio Lopes. A saída de Marola. Muito vivo o goleiro do Santos. Hernani ficou caído lá. E o Roberto está em cima do Marola. Nós estamos repetindo. Olha, Zé. Vai haver cartão ali. Porque, olha. O jogador está sendo atendido fora de campo. O Maurílio não deu prosseguimento ao jogo. Poderia dar, normalmente. Concorda, Zé Cirol? E o Maurílio está... Não há dúvida. A gente está esperando o Hernani voltar para tomar... Ou não sei se será advertido. O cartão já está com a mão no bolso. Vermelho. Para os dois. E já vai saindo, Marola. É, vai. É irreversível. O cara, o hábito deu o cartão. Mas nós faltou chorar. Mas seu juiz. Eu não fiz nada, realmente. Dinamite. Penetração do Pedrinho. Opa! Ô, Maurílio. Pedrinho. Eloy. Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho reclama que foi derrubado. Realmente houve toque por trás. Aqui de cima me pareceu uma obstrução. Eu duvido que o Maurílio marque um pênis. Só se o cara arrancar a cabeça do outro. Serginho! Uma bola super perigosa. Veja aí, ó. A repetição aí, ó. A equipe comandada pelo Antônio Lopes consegue uma grande vitória na noite de hoje aqui no Maracanã. E Mazzaropi! Na marca de 50! Termina aqui no Maracanã, meu caro, tanto espectador.